Boa tarde a todos, vamos dar início à entrevista coletiva desta quarta-feira, 29 de março, aqui na Cidade do Galo, com o meio-campista Johan. Boa tarde Johan, seja bem-vindo e começa contando para a gente sobre a expectativa para esses confrontos da final do Campeonato Mineiro. Tivemos aí uma pausa no calendário e um bom período de preparação para esses duelos importantes. Boa tarde, boa tarde a todos. Uma expectativa muito boa, final de campeonato é algo que gera algo dentro de nós de conquista, que é algo que eu acho que todo atleta, todo clube quer ter, então a gente está com uma expectativa muito boa. Uma preparação muito forte, tivemos uma pausa de jogos e um tempo para treinar, onde a gente vem buscando evoluir e acredito que a gente vai conseguir essa melhora, essa evolução, e buscar esse título para nós, que é um título almejado desde o começo do ano, e a gente conseguiu o objetivo de chegar na final, agora é se dedicar, fazer bons jogos, para buscar esse título, que com certeza é muito importante para a gente. Johan, boa tarde. Giovana Oliveira, do jornal O Tempo e da Rádio Super. Você vem sendo utilizado recorrentemente pelo técnico Eduardo Cudê. Eu queria saber de você, porque seu contrato já está acabando, no final do ano já terá o termo do seu contrato, se já há conversas com o Atlético de Renovação Contratual, uma percentual aí à frente, para você permanecer no Atlético. Boa tarde. Boa tarde. Muito feliz por estar sendo utilizado, e como eu falei, na minha volta, quando eu voltei, que o meu objetivo era voltar para agregar, ajudar e ser protagonista, e eu ainda tenho esse objetivo, ainda tenho que alcançar esse objetivo, mas em relação ao contrato, ainda não foi conversado nada sobre renovação ou não. Eu prefiro focar dentro de campo e deixar essas questões burocráticas para o meu staff, para o meu empresário, e no momento certo acredito que isso possa acontecer. Johan, boa tarde. Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Eu queria te ouvir em duas condições. Na primeira, sobre o seu aproveitamento. Nós falávamos outro dia, até na saída do jogo, da proximidade de você ser utilizado da forma como você foi utilizado no ano passado, quando você esteve muito bem contra o Bragantino, se você é contra quando estava no Bragantino, dessa possibilidade de atuar mais naquela função. E sobre o calendário que você avizinha, né? O mês de abril vai ser um mês muito forte. O Atlético acaba de conhecer o seu adversário na Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas, enfim. Queria a sua análise sobre esse calendário, o adversário, e o seu aproveitamento, amigo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao meu aproveitamento, a forma que o CUD vem me utilizando, é uma forma que, como eu falei, foi muito fácil de eu me adaptar, porque eu vinha jogando nessa região do campo, dessa forma, no ano passado. Então, a minha adaptação foi rápida e eu consegui entender a forma que ele queria de eu jogar. E, para mim, foi muito bom. Em relação ao calendário, a gente sabia que ia chegar essa época do ano onde teria muitos jogos, viagens. A gente teve agora o sorteio da Copa do Brasil, que a gente sabe que não tem jogo fácil, são jogos decisivos, são jogos mata-matas. E a gente está preparado para isso, a gente vem se preparando no dia a dia para isso. E a gente sabia que seria um grande ano e vamos continuar buscando da melhor maneira, fazendo o nosso dia a dia para as coisas acontecerem no dia dos jogos e a gente alcançar nossos objetivos. Boa tarde, Johan. Aqui é Fábio Vital, da Rádio Inconfidência da Rede Minas. Satisfação voltar a falar contigo. Um pouco mais sobre esse início agora de decisões que terá o Atlético. O mês de abril vai ser muito intenso, são quatro competições, a final, as finais do Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e também o Brasileirão. Queria saber como o grupo está se preparando para esse momento. Foram duas semanas sem jogos, serão duas semanas sem jogos, mas daqui por diante, descanso será coisa rara. Então a importância também desses dias que vocês ficaram sem jogos para se prepararem para esse momento mais decisivo do ano. Boa tarde. Foi muito importante. Nesse tempo que a gente teve sem jogos, a gente conseguiu, da mesma forma que trabalhamos forte, teve uma folga para a gente aproveitar, descansar um pouco e se preparar mentalmente para essa maratona que a gente vai ter. A gente sabe que agora, em abril, é um mês com várias decisões, com vários jogos importantes. Tem as finais do Campeonato Mineiro, os Jogos da Copa do Brasil, Libertadores, Começo do Brasileiro. E a gente já vinha se preparando antes para quando chegasse esses dias a gente estar fisicamente muito bem, mentalmente muito bem. E acredito que a gente chega com essa capacidade de fazer um bom mês, de continuar um grande ano que a gente vem tendo até agora. Fala, Johan. Pedro Spinelli, da TV Globo. Tudo bem? Johan, o Galo não sabe o que é ficar fora da final do Campeonato Mineiro desde 2006. São 17 finais consecutivas. Queria te perguntar se você sabia dessa curiosidade, desses números, e se você já viu alguma hegemonia parecida ao longo da sua carreira. Obrigado. Boa tarde. Fiquei sabendo sobre 16, 17 finais consecutivas no dia da nossa semifinal contra o Atletique, no jogo de volta. Após o jogo, o Condé comentou sobre isso, que falaram com ele na coletiva. E ele falou que foi uma pressão até que teve sobre ele, né, porque 16 finais consecutivas, chegar e de repente ficar fora seria algo que não seria muito bom. Mas graças a Deus a gente conseguiu o objetivo, chegamos a essa 17ª final e vamos buscar esse título. E sobre outros times com tantas finais consecutivas, eu realmente não lembro de nenhum time que eu tenha visto algo assim. Johan, boa tarde. Daniel Ottoni, do site Flux For Brasil. O Eduardo Cudê, técnico do Atlético, nunca ganhou um campeonato estadual, quando ele esteve no Inter em 2020, não venceu. E ele também nunca ganhou um clássico. São oito clássicos aqui no Brasil e ainda não venceu nenhum. Queria saber se você tem conhecimento dessas informações. Queria que você falasse também um pouquinho do trabalho do Cudê. O que ele trouxe de enriquecedor para o time, de estratégia, de perfil, de filosofia, de trabalho. E se esse título do mineiro poderia coroar esse trabalho do Cudê com uma primeira vitória no clássico e o primeiro título estadual também do argentino. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que o principal antes de uma vitória no clássico seria a conquista do título. A gente fez uma campanha brilhante no estadual até aqui que nos deu uma vantagem na final. A gente não vai jogar sentado em cima da vantagem, mas é uma vantagem que com dois empates podemos ser campeões. E em relação à vitória em clássico, eu acho que isso seria muito bom para nós. Seria bom também para o Cudê, que seria algo que ele não conquistou. E eu acho que isso vem para nos dar mais um ânimo, para ajudar ele nesse sentido, nós jogadores, a buscar essa vitória para ele num clássico, buscar esse título. E sobre o trabalho dele, é um trabalho que agregou muito. Vem tirando de todos os jogadores, não deixa nenhum atleta acomodado. Já mostrou que vai utilizar todo mundo e isso gera uma competitividade muito grande. E dentro de campo, a intensidade que ele cobra da gente, que ele impõe sobre nós, eu acho que é algo que vem sobressaindo. E por isso, até agora, os bons resultados. Boa tarde, Johan. Repórter Gabriel Souza, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Falando um pouco do sorteio, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. No caso da Libertadores, as viagens do clube vão ser quase a metade daquilo que vocês fizeram na pré-Libertadores. Queria saber o quanto isso ajuda a equipe também, no preparo, visando esse calendário cheio que o Atlético vai ter pela frente. E como repercutiu também os adversários, tanto da Copa do Brasil, e creio que não repercutiu tanto, pois o sorteio acabou de acontecer. E como repercutiu o sorteio da Copa da Libertadores. Os adversários, como vocês viram o adversário. Obrigado. Boa tarde. Em relação ao grupo da Libertadores, a gente ficou satisfeito no sentido de não ter uma logística ruim de viagens. Acho que as viagens que a gente pegou são viagens que são mais tranquilas de se fazer. E com o acúmulo de jogos e viagens de campeonato que vai ter, isso é importante, ajuda no nosso descanso. Mas dentro de campo, os clubes que nós pegamos, a gente sabe que não vai ter facilidade nenhuma. A gente sabe que vai ter que se dedicar ao máximo a cada jogo. Assim como na Copa do Brasil, é um jogo que a gente não tem questão de favoritismo. Acho que o favoritismo é algo que não entra dentro de campo. A gente que tem que impor isso. E só se impõe jogando, só se impõe se dedicando da melhor maneira dentro de campo. E é com esse foco que a gente entra, tanto na Libertadores, nos jogos, quanto na Copa do Brasil, sabendo que são jogos decisivos. E, Orhan Vital, novamente, o Atlético fez um clássico muito difícil com a América na primeira fase do campeonato. E o América é a única equipe do campeonato que ainda continua invicta. O que você projeta para esse novo encontro? São momentos diferentes. Um Atlético agora bem mais, digamos, experimentado na temporada, que já passou por testes difíceis. Se a tendência de um jogo ainda mais complicado, o Sugao agora entra com mais chances de vencer o América. Obrigado. Olha, por se tratar de uma final, a gente já sabe que facilidade nós não vamos ter. A gente sabe que é um jogo muito competitivo. O América é um time que, por muito tempo, vem jogando junto. O treinador já está há bom tempo lá. Eles já conhecem a forma de trabalhar. Então, eles já têm um entrosamento muito grande. E isso faz com que eles tenham um estilo de jogo muito definido. O que a gente pode fazer é entrar dentro de campo e nos dedicar da melhor maneira a impor o nosso estilo de jogo. Impor a nossa forma de jogar. E eu acredito que, se a gente impor, a gente tem condições, sim, de fazer bons jogos e conquistar esse título. Mas, de maneira nenhuma, vamos encontrar facilidade. E, Johan, além desse jogo difícil da primeira fase que você comentou, em 2021, a Atlético e a América também se enfrentaram na final do Mineiro. Em um cenário até parecido, o Galo decidindo em casa, com vantagem dos dois empates. Enfim, foram dois empates bem equilibrados. O que dá para tirar de lição da última vez que vocês se enfrentaram na final? Obrigado. É justamente isso, o equilíbrio. Quando chega numa final, a dedicação e a entrega de todos para buscar o título é muito grande. E isso gera um equilíbrio muito grande. Por isso que eu comentei que a nossa campanha até aqui no Mineiro é algo que a gente tem que ressaltar. Porque nós entramos novamente numa final com uma vantagem que a gente pode usufruí-la dela. E que é algo que pode nos levar ao título, mas que é algo que foi construído durante o campeonato e não só na final. Mas o objetivo, com certeza, é entrar, buscar as vitórias, fazer grandes jogos para triunfar um grande campeonato que a gente fez até aqui. E com essa resposta, nós encerramos a entrevista coletiva dessa quarta-feira. Obrigado, Johan. Obrigado também aos jornalistas participantes. Galo TV, transmitindo paixão. Obrigado.